Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visita o Cuvão da Amtad e aproveita para fazer um piquenique no seu parque de merendas. O Cuvão da Amtad é uma antiga lagoa na Serra da Estrela, situada a mais de 1.400 metros de altitude. É nesta lagoa que nasce o rio Zezes. No Cuvão da Amtad também existe uma zona de lazer com parque de pompismo, parque de merendas e assadores ideal para piqueniques. Um grande rocheiro chamado Cântaro Magro. Até ao seu cume, há uma parede vertical de cerca de 500 metros que é utilizada para fazer a escalada. Aproveita esta dica e visita o Cuvão da Amtad na Serra da Estrela.